De volta para o YouTube que a galera deve estar com saudade. Vou botar aqui para o Carmelo acompanhar já que ele não consegue jogar com a gente. Vamos lá. 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 Tchau. 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 É difícil. Vou cancelar aqui. Tchau. Start aí. Não está, a região estava por aí já, mas sei lá. Eu tava no time do Carmelo Aquela hora Aí ele saiu E eu fiquei como o dono do grupo Aí não sei se deu alguma merda isso Aí ele saiu 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 Obrigado. Agora vai. Agora vai. Show. Por que? Ih, rapaz. Você tá melhor espelizando esse cara, hein? Hehehehe. Vamo ver então. Essa mira aí de cofre do It, como é que é. Pô, mas pra 20 falta muita. A partir do que? Na primeira rodada. Hum. A partir do que? Na primeira rodada. Hum. 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 Começa... Boa, hun. Esse mato é mais bem, cara, eu odeio esse mato. O que é isso? O que é isso? . 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 Cadê o careca? Mostra o Call of Duty. A loja pra caralho, irmão. 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 Porra! Tô tentando, calma. Já tô marcado aqui. Cês morrem pra caralho, puta que parião. Eu também, eu também vou morrer porque eu tô... Ranger! É uma 12 lá, né? Sangrando com dois atirando, não dá. Hum... Ué, essa é moleza, time escroto, molezinho. O cara marcado acho que vai ficar escondidinho, porra, abaixadinho, ninguém vai ver. Chega, essas porra de Ranger não dá pra mim não, não acerto nada. Falou que queria matar 20, marcando não vai matar não. Hum... Fala lá. Hum... É... Mas a gente é bom com barra. Ha! Importar a autoconfiança. vai pelo meio tá subindo a torre não o cara me marcou a equipa caralho a gente ta andrando pra caralho vai tomar no cu o que tem aqui pra perto do Porque ai a minha parada tem efeito. Vamos embora, vamos embora. A energia de reconnção está em volta online. Tem alguém aqui comigo. Não porra, você, eu estou falando do inimigo. Tem alguém aqui. Acabou de jogar uma bomba aqui, escroto. Uma mina, aquela mina de aproximação. Vai levantar o maluco lá, caralho, porra. Olha só foda, mano. Porra, lá na casa do caralho. Vou pegar uma assistência aí. Então vem, vem. Vambora. Vamo caçar. Estou vendo o passo. Vambor. Talvez. O que é isso? Aí Caralho Obrigada Eu vouans IDR Eu vou limpar A rival A rival Cara Frag out! Eat it, fuckers! Frag out! Get some! We ought to be able to find some intel around here. Enemy forces neutralized. Great job. Let's go again. . 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 Não vai ver. Frag out Grenade, grenade Frag out Frag out Frag out O que é isso? Tchau, tchau. Tango down One hotel remaining, let's get this done Boa, na torre pô, vocês não marcam o maluco? Isso aí, é importante matar. Você está só marcando como é melhor a mira, não matou ninguém, pô. Tá bom, tá bom, tem que manter isso aí. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mas muda muito de um jogo pro outro, cara. A sensibilidade muda. Primeiro que lá é a primeira pessoa, aqui é a terceira pessoa. Tá certo que a mira é a primeira pessoa. Provavelmente, mesmo assim. Tem um cara aqui perto de mim, um disruptor. Fica perto de mim que tudo desmarca. Tô tentando ver aonde. Ah, até a minha cabeça é vermelha, cara. Eu não posso ficar no matinho aqui, o cara vai me ver, pô. Sou igual uma piroca, entendeu? Tenho a cabeça vermelha. O maluco aqui, porra. Passou aqui. Vou morrer. Tá aqui dentro, cara, porra. Aí, porra. Ficou brincando de roda aqui, ó. Tem um maluco aí, cara. Tem um maluco... Não é esse não, caralho. Não são esses dois, não. Tinha um aí do meu lado. Eles que me mataram, aqueles dois lá, mas... Sai daí, sai daí, sai daí, careca. Sai daí, sai daí. Tem um maluco aí, ó. Tem um maluco aí atrás. Eu, planta no marinho. Do you want to pull? Frag out. Eat it, motherfucker. Frag out. Hola, putas. Shit, no pit down. Ah, cara. Esse maluco não pode dar uma de herói, não, cara. Ah, sai, porra. Boa. Boa, 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 boa. Tem um maluco aí do lado dele, cara. Do lado direito. Fica junto. Aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Falei, caralho, porra. O que que adiantou? Agora ficou só você aí com a tua vida. Em vez de matar lá o maluco. Então levanta logo um alguém aí, cara. Fala que eu tô muito exposto, né? Vai ser fora se eu levantar, mas... Vai ser fora se eu levantar, mas... Fala. Fala. Ah, caiu, porra. O que que caiu agora, cara? Um maluco que tá... Precisando que tá aqui, mas eu não tô conseguindo ver, cara. Tá na torre, né? Tá na torre, né? Fala. 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 Aí, tá aqui, tá aqui na torre. Mas eu não tô conseguindo ver, porra. Porque eu tô... Porque eu tô fodido. Aí, o cara me marcou, porra. O que que foi, né? Marcado por marcado. Eu tô indo ao rosto, né? Ah não, merda. Eu tava com a minha vida fodida, né cara? Não parei pra reabastecer não. Fui caçar os caras. Foda mesmo. Então, mira na torre aí. Foda esse impacto e essa merda pra gente começar de novo, já que não vai fazer mais nada. Foda. Foda. Ah, tá bom, se ele conseguir ficar aí 40 segundos, tá bom. É, ela vai arrumar jeito de tomar do sentinela, né. Ainda bem que os caras são ruins, né. Tá bom, anda bem. Ele te levantou, porra. Ele te levantou, tava 4 contra 1. Aí o maluco do zoológico saiu. Acabou ficando ele sozinho de novo. Não é muito do cara não. Ah, deu certo que a gente não perdeu, tá bom. Vambora. 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 A CIDADE NO BRASIL Cadê o resto? A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem mais! o cara é covescalf duty porra olha o carmelo pica ai que bosta ai como é que ta ai? não, mas nunca vamos de ganhar sai, sai careca sai careca pro carmelo entrar pô uma pena sair desse time caralho ta uma bicha mesmo ai pera ai eu vou trocar uma fralda agora ah tu ta de sacanagem carmelo que a gente saiu do time porra ridiculo cara só pra tu entrar então fala que não vai entrar lacio, lacio ainda to no vai la vai la vai la espera ai que eu já volto um minutinho só eu vou convidar os dois logo já chegou até ali que eu já volto até ali que eu já volto e aí 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 comia a mesma coisa mas com um suporte e aí e aí e aí e aí e aí Então, vamos lá. 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 Errei. Vamos lá. 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 Marca alguém ai para eu matar né ... ... ... ... Pega o maluco passando ali, é? Cara, tem 3 olhos, que não acha, não mata ninguém. É esse filho da puta podia matar alguém, né? Não, não, eu nunca vi um presídio de tão merda. Cara, chuta esse moleque aí. É bom que ele já não fica no nosso time na próxima rodada. A gente vai sair dessa merda ali. É, na visão do cara. É pra sair? Eu acho que é bom, né? Acho legal. Mas não sou eu que saio não. É bom? É bom? É bom? É bom. Ih, Karenkovich saiu. Que que houve Karenkovich aqui? Quem saiu, não saiu. Caralho, eu também acho cara. Ih, apaguei. É, apaguei o jogo sem querer. Que isso, cara? Tem que aceitar teu convite? Por quê? Vem você pra cá, porra. Ah... Pare o chato, cara. Bora, acho que ele apaga o jogo, cara. Tá muito cheio de coisa, cara. Caralho. É uma coisa simples, porra. Aperta o X em cima do... Da busca. Acabou. O X é o botão de ação, caralho. Botão de ação. Ele aciona a ação que tá selecionada na tela. Tu selecionou isso aí e apertou o X, porra. Aí apertou o X, porra. Caraca, tu apaga o jogo sozinho, cara. Não é possível que só você esteja certo e o mundo esteja errado. Foi certo, porra. É isso que eu tô dizendo aí, porra. Tu te encher o jogo, excluir pra você também tá mal feita, né? E a gente falar outra parada, ele excluir, não tá muito óbvio. O usuário é foda, cara. O usuário sempre vai reclamar, não tem jeito. O usuário é foda, não tem jeito. Aí, agora não. Deve é pra ficar, não sai não. Esse aí, a gente vai ganhar. É isso aí. É isso aí. Jogamos agora, pô. Te ganhou a dede. Quando tu caiu, sei lá, tu no jogo. Te ganhou a destino aí. Ah não. Jamais. 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 É novo, foi o último que entrou. Entrou agora em agosto, né? Sei lá, por aí. Pouco tempo. Não. Sem drone mesmo? Não, o Carmelo tem. Tá bom. Não, porra. Vai de leãozinho mesmo. Tá bom. Porra, a careca não quer mostrar os Dots dele, do Klaus Dut. O Predador do Patrulhado. Porra, vai que muda. Tem que matar muito, né? Fazer barulho. Começar por cima ou por baixo? Eu já estou em cima contigo. Eu já estou em cima contigo. Todo mundo subiu, então vamos subir também. Tem um cara aqui ó, que não dá pra marcar. Eu esqueci que eu estava com um anti-drone, cara. Burrão. Ei, comando a mano. Eu recebo o teu paciente. Great job. Cof duty não tem a marcação não, hein? Sinto muita falta de marcação em Cof duty Battlefield. Battlefield ainda tem uma marcação escrota lá, não serve pra nada aquela porra. Cara, eu ia por baixo, mas filho da puta tá com um drone. Eu vou por cima só pra matar ele. Não, ó o predador. Já tô na linha, quase fora da área de missão. Cadê o predador? Não, o predador. Não, o predador, o predador, o predador é outro. O predador tá lá em cima junto do Carmelo. Ninguém consegue ver não, né? Não, ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Onde é? Aqui, bem na minha seta aí, marquei. Aqui, bem na minha seta aí. É o que? Aqui, bem na minha seta. Tem um drone, hein? Tem um drone ali, hein? Tem um drone ali, né? Tem um drone ali. Tem um drone ali, né? que isso não é só essa direita que bizarro que bizarro que bug é caralho muito sinistro cara eu morri do lado predador foi teletransportado e onde é que tá o maluco aí para jogar as meninas aqui vou jogar o drone essa foi muito sinistro aí levantou levantou um tá aí o que levantou tá aqui ó mata o predador que eu tô marcando médicos o que é o predador fundamental tá tentando o que é o predador foi com caralho que a gente matou Caralho Drone Tá vindo tiro de tudo quanto é lado, maluco, tá foda Tem lá atrás, se intoca aí atrás uma porra dessa Que isso? Levanta aí Tá longe Se o cara não acertar ele, é muito longe, cara Vambora, porra Tá chegando aqui, tá chegando aqui, tá chegando aqui Ah, porra, tá ali, caralho Mata essa porra aí Carmelo, pelo amor de Deus, cara Pisa nele aí, faz qualquer porra Foda, né Hã? Deixa aí Caralho Tu viu essa aqui? Calma Ah, saiu Que lindo Calma Tchau Tá um 2x0 Uum Ah, pô O que é isso? Os caras não aguentam a pressão. Cadê o drone aí pra marcar e a gente ia matar todo mundo? O drone está instalado. Estão separados inclusive, né? Vou pegar esse aqui primeiro. O que é isso? O que é isso? Frag out! Frag out! Olá! Frag out! Frag out! Frag out! Frag out! Porra, eles nos mataram sozinhos, eu sabia O Camelo tá comendo aí um bagulhinho É um biscoito globo essa porra É porque eu tinha um era fraco, né? Tá comendo biscoito aqui do meu lado Careca todo sensível, né, cara? Porra, caralho O cara não ouve o drone, mas ouve o saco de biscoito dos outros, pô Igual no outro dia eu tava jogando com o maluco nesse jogo aí Aí era jogo aberto, né? Eu jogando sozinho Só que no meu time tinha microfone dos outros falando Aí eu era o tech Aí tinha um drone em cima de mim Mas era aquele drone do... Como é que é o nome? Diversionista Aí... Aí eu botei a parada Aí o maluco putão Porra, essa porra desse tech botando a parada quando não precisa Aí o caralho é quarto Aí... Vou dar ele a merda lá, porra Tem um drone em cima de mim, caralho Isso aqui não tá vendo Quando... Quando eu derrubo o drone, tu fica sabendo que eu ganhei ponto? Não, né? Não é? Por isso que não dá pra ele ver que eu derrubei o drone Tinha que ter um jeito de você saber que um drone foi derrubado Não, eu tava sem microfone, eu não fico falando na pare nem O maluco é que tava com a porra aberta lá falando Caraca, se for, deixa ele falar o que ele quiser Foco no jogo E... E... Camazote Fábrica Nada me irrita, cara Relax total A única coisa que me irrita é o Shaq entrar no meu time Isso aí me irrita profundamente Principalmente quando os meus amigos não querem quicar ele Aí porra, fico puto pra caralho Tava jogando outro dia, eu falei Quica essa porra E o Carmelo não queria quicar de jeito nenhum, cara Jogou as três partidas, a gente perdeu o jogo Aí ele quicou no último minuto só de sacanagem Mas porra, perdemos do mesmo jeito Então, beijo Pode ser Caraca Fique Tira Fique 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 Sup Fique 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 Ah, precisa do melhor custo-benefício pra churrasco. Eu nunca provei essa porra nunca. Tô de sacanagem com vocês. Só que vocês mandaram essa porra lá no grupo. Não é melhor conseguir. Gosto não acompanha. Olá. Eu. A Amazon faz Black Friday também? Faz. Mas faz de verdade ou estilo brasileiro? Faz de verdade, pô. Como é que é o estilo brasileiro? Mentirinha, aumenta pra subir. É, já tá aumentando, tô vendo. Já aumentando? Ué, não tem muito milagre, né? O cara não vai botar um porra, um produto de lançamento pela metade do preço. Isso não existe. É só... Quem morreu aí, cara? Como é que ele morreu essa porra? Ah, morreu de que porra? Ah, tiro. Tiro. Ah, foi... Foi tiro ou foi drone? Isso que eu quero dizer. Tiro. Tiro perto dele. Tiro perto dele. Tiro perto dele. Tiro perto dele. Agora tem que segurar. O cara tá correndo ali pra cima e você. O cara tá correndo ali pra cima e você. O cara tá correndo ali pra cima e você. O cara tá correndo ali pra cima e você. O cara tá correndo ali pra cima e você. O cara tá correndo ali pra cima e você. O cara tá correndo ali pra cima e você. O cara tá correndo ali pra cima e você. O cara tá correndo ali pra cima e você. O cara tá correndo ali pra cima e você. O cara tá correndo ali pra cima e você. O cara tá correndo ali pra cima e você. O cara tá correndo ali pra cima e você. O cara tá correndo ali pra cima e você. O cara tá correndo ali pra cima e você. O cara tá correndo ali pra cima e você. O cara tá correndo ali pra cima e você. mandar o bucha capturar o ponte de acesso deixa ele ir, não vai ninguém não está aqui, está aqui, matou estava ouvindo barulho mas ignorei, não vale vê se não tem outra aí junto lá na varanda, lá na varanda lá na varanda? o tiro veio de lá, não com certeza não, mas bem provável ai, não é não é porra, varanda varanda, varanda vou lá pegar o camazote só ficar vivo ai ah porra ué como é que esse maluco morreu? não ouviu tiro ah sangrando cara, cuidado com o ponto hein galera, alguém tem que se ligar no ponto porra, mas se ele for lá volta, volta, volta careca, volta, não passa careca, volta sai, sai, se você explodir morre os dois o olavo passa porra mas eu já ouvi o passo aí em cima já, já agora era a hora que o careca tinha que tá lá não tem flashbang não né? tem, não flashbang não, tem uma granadinha só é, marca ai, marca ai é, camazote, é o olavo pia que é camazote ah então tá tô com o juntinho ah peraí, peraí que eu vou pensar no conjunto tá, olavo é pica tá analisando bem o conjunto é, o olavo é pica pior que eu não sou né, vai lá sou prata 2 mas tá bom no quad de novo, mais de 10 então foco em um cara, em vez de jogar a porra toda não vai ser bom ou nada cara, joga um só mano, 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 mano Tem um ali do lado do disruptor, achei um graveto, não deu pra marcar, do lado do disruptor. Do lado do disruptor? É. Pelo menos tava, né? Tipo um graveto. Nessa casa aqui? Eu não vi marcado não, tava olhando pro outro. Acho que ele saiu daqui. Eu tô ouvindo pastos, cara, mas eu não sei onde ele tá exatamente. Ah não, porra. Caralho. Eu não tô vendo uma cor lá em cima. Minus. 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 a tempo? Pronto. Analisando bem o conjunto, vou lá, refiro. Cara, será que só matou a gente nessa porra? Caralho, olha lá. Tá mali, porra. 5x1. Ih, o Bolusco, Bolusco. Serio. É porque é time fraco, cara. Perder pra esse time aí, porra, caiu pra bronze. Agora, agora, fodeu. É, se eu perder pra esse time aí, a gente caiu pra porra, lata. E se ganhar, vai ganhar um caralhinho de nada. Ó, a minha somos só nós três, tá? É, Camazote no nosso chinho, puta que pariu. Esse outro que manda só uma granada, é um moleque ruim pra caralho. Tirou pra porra todo dia? увa. Mais um homem, mais um homem, mais um homem Hello 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 Foco Ok Eu só quero saber se é por cima ou por baixo, Alisa aí, a gente vai Eu tenho dois amigos, o Fonhu e o Camazote Caralho Não acertei Não morreu, não morreu, não morreu Cadê o cara? Morreu? Matei Matei, fico um penteiro anésimo de vida Vai caralho Matou aqui atrás, pô Poderosíssimo Caralho 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 Levantou 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 Caralho 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 Eu vou explodir assim, nada. Vamos ganhar, cara. Vamos ganhar. Vamos embora. Deixa ele aí. Vamos ganhar. Deixa eu explodir ele. Deixa. Vou melhorar minha mira. A gente mata todo mundo, então joga o drone nele. Pronto. Marca o médico. Tá entrando já. Ó, tem um lá atrás, acho que é sniper. Um subiu e um tá embaixo perto da caixa de munição deles. Deixa melhor reagrupar com a lava aqui, ó. Eu acho que o médico tava por aqui na lava. O médico tá lá atrás. O médico tava pra lá, pra... embaixo, lá na parte deles. Aí tá chegando um cara aqui, ó. E aí tem um Júpitor. Um Júpitor. Aí. Nossa Sniper aí pica. Olha o cara na varanda ali Na varandinha ali ó Só quero um ângulo pra pegar ele ali Tem seu Não, tem um embaixo e um em cima Um aqui ó É porque ele tá atrás da parte de cimento Olha lá, tem um aqui em cima Aqui ó E aí 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 Eu vi que tava matava morto de né Pô eu achei que tivesse morto Eu não vi caralho Eu só vi agora Caralho Boa Tô marcado Tá chegando o maluco aqui Ah Sem mapa Disruptor Não me levanta então Olavo Cadê o cara porra Pera aí Calma, tem sniper hein É, tô tentando achar Torre, torre, torre O sniper Ele levantou o leãozinho Foi o que eu matei Cuidado Cuidado Olavo Aí tá aí, tá aí Eu vi, eu vi, eu vi Não tem sniper mais né Matei mais o sniper Tu podia Vê que ele vai levantá-lo Ali, 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 viu? Não Viu Olavo Ali ó Caralho, errei Calma Ali, 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 ali No meio, no meio Subiu a escada Ah Eu acho que você poderia ter chegado mais perto Porra Eu acerto dois tags E arroca do outro O outro tá em cima da outra varanda Não, eu tomei tiro aqui Não foi de trás? Não, um tá na varanda O outro tá na outra Tá aqui nessa varanda aqui ó Eu tô fora Ai Ai Não, não Pegou por trás Não tinha como, cara Subir morro lá Não tinha como Ia deixar todo mundo livre Porra Tinha que salvar alguém mais perto Pô, ele é muito tiro, cara Que merda O outro tá afroca . 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 Vamos ficar onde? Em cima ou embaixo? Agora vamos pra baixo, já estamos aqui, vamos pra baixo Não, não, salvar o caralho, esse moleque é merda, pô, não ajuda nada Vamos matar Pô, é um risco do caralho Olha, estou aqui pelo outro lado Porra de drone aí que está no ar, não dá pra saber Não dá pra saber nem se eu fui marcado numa merda Olha, aqui onde eu estou, não estou dentro do raio dele E pra cá um pouquinho, já entro Eu também não estou Então ele saiu daqui Filha da puta, está me dando tiro aqui Rolava, estão aqui, tem um aqui Matou a porra Abaixadinho, cadê dentro da casa, filho da puta Aí Vira, 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 vira Entrou ali, entrou nesse galpão aí Mas tem outro, tem outro, cuidado Atrás de tu, Carmelo, que é Matou, matou o coisa aqui Boa, 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 boa Ai, caralho Deixa eu não perder ainda não Deixa eu perder ainda não, porque eu tenho o Carmelo pica, pô Ah, deixa eu ver seu caralho Carmelo pica Ah, porra, a granada veio dali Eu vi um, eu vi um, tinha outro Vocês viram que tinha um na esquerda, mais branquinho Agora vamos cair, cair pra caralho Se o Carmelo não saiu, olha só, não tem cação Ele matou ninguém Tem que expulsar o Carmelo pica, como é que é muito ruim Não, não, deixa eu ir Não, não, deixa eu ir Não, 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 fica aí Tem a coisa que me expulsa o Carmelo pica, mas ótimo Mano, foi ele que foi o mais ponto, foi o outro lá, bronze Ricardo . O Carmelo está devidamente homenageado com uma granada na cabeça dele Não cara, tem que dizer que ele é uma merda Vamos ver a performance dele que a gente expulsa Tu ia ficar mais puto de ser quicado Ou de jogar uma granada e você ficar sendo obrigado a ver os outros Não, tu pode depois na próxima Quicar ele Aí tentei entrar de novo Você não pode entrar nessa sala, você foi banido Sensacional É que cada lindo mesmo Cara, tu vai tirar uma caldinha Ele vai ficar lá na montanha, vai tomar um tiro E a gente vai ficar jogando em triste Porque não tem como levantá-lo, ele pegou um sniper É óbvio isso, né Não tem como É isso Defesa, careca É isso aí, entendeu direitinho Significa não mete a cara Esperar, eles botarem a mão no rádio Já tem gente aqui, tô ouvindo Aí Porra, caralho Ele é repetido demais, cara Tem que ver o replay disso no YouTube Coisa bizonha, cara Cuidado Jogou uma mina aí, não tive aproximação Aí, jogou outra aí, tá vendo? E tão correndo aí por trás de tudo Aí, jogou outra aí, tá vendo? Vai entrar aqui Vai entrar aí, vai entrar aí Cadê a ilha dele? Aí, aí, Camelo Aí, Camelo Porra, Camazote Porra, Camazote Ó, cara Ele tá esperando pra levantar o Camelo É Aí, agora tá chegando a gente aí, tá bom? Tá não Não, 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 levanta agora Aí, tá bom Aí, ó, tá aí fora, tá aí fora, tá aí fora Dando pistolinha Era o rei do explosivo Boa, boa, galera Aí, Camazote Camazote é monstro Por exemplo, falei Não quica, não quica Só uma granadinha pedagógica Porra, tem hora que a mira não acerta, mané Caralho Tem hora que ela vai, que é uma maravilha Mas já acabou Tá bom É assim que tu faz no cofre do ult Rádio 2 Rádio 2, chumara Diretão Se bem que esse time aí Esse time aí Não sei se é muito Desnipado, né Mas vamos ver Ah, tem um bloco aqui já Tem dois Ah, é Boa Vamos pegar logo aí, ó Calma aí, fodeu Botei meu drone no ar Ah, é Outro aqui, ó Bolusco, aí Eu joguei meu drone em cima de um cara ali, ó Tava na casinha ali Botei meu drone no ar Bota a mina. O cara ta chegando aqui já. É o disruptor. É, ele ta aqui fora. Me matou. Caralho. Fica de longe. Se bem que ele pode levantar ainda. Botei duas mina, não vai cair na minha mina. Não vai cair. Não vai cair. Não vai cair. O inimigo está neutralizado. Bom trabalho. Aquele dronezinho pra matar e deixar só um também foi bom em. O rei do explosivo. Tá dois a zero é isso? Maravilha. É isso ai. O vulgo não meter a cara. O vulgo não meter a cara. Ele vai cair. 3 indo para a esquerda. 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 Acho que é da rádio 1, é isso? É Eu to olhando a rádio 2 também, mas eu to... A gente optou aqui, oh Quase tomei, oh Eu to marcado, com certeza É, tu ta fudido mesmo To, me ajuda aqui, vamos matar Matou Falei que tamo vindo 3 aqui, onde cês tão? Oh Eu to Cês tão no outro rádio Pode deixar, pode deixar Falei que cês tão no rádio 1, porra Tudo bem Frag out, heads up Vai lá Tô Porra, não é possível você Caralho Mas eu falo que 3 no rádio 1 Porra, esse maluco mata pra caralho também Caralho Porra galera, vamos deixar a maldição não Olha o camazote aí Vamos camazote Não pega daí Não pega daí Camazote caralho Olha aí galera, rádio 1, rádio 1, rádio 1, 3 Mas tu viu que ele não foi pro rádio 1 Ele foi caçar, foi matar Ah, mas porque depois que matou todo mundo Tem que ficar longe cara É só não ficar lá no rádio, ele ia vir caçando e te matava Eu tava com... Eu to com... O gás, porra Jogava o gás quando ele pegasse a torre É isso que eu ia fazer Mas porra, cês saíram morrendo Eu fui pra frente e me fudir Minha estratégia era ficar de longe Quando ele meter a mão no rádio Joga... Joga a parada É isso que eu ia fazer Então vim, eu morri cara? Eu não tinha nem chegado no rádio Pois não, cara Mas já te falei cara O rádio é metade do caminho Se tu sair correndo, ele sair correndo Ele chega junto Não dá mole com essa porra de rádio Tem time que vai devagarzinho Mas se o cara for direto pro rádio Ele chega junto contigo Olha aí no mapa aí É metade do caminho Será? Acho arriscado Funciona É a duas vezes assim É só arriscado A gente vai tomar um preso a dois Mas tá bom A gente defendeu a série agora também Tomando sacoas Eles vão todos pro rádio dois Tá certo? Então vai pro rádio um Enquanto a gente vai na rádio dois Tu pega o rádio um Enfim 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 Está vendo como estão todos para baixo? O médico estava aqui Está vendo aí? Boa O Júpiter está aqui Estou vendo o passo Está aqui Está aqui onde estou, tentou me pegar Tem passo aqui Está aqui Está jogando nada em mim Está aqui o Júpiter Está aqui Está aqui Está aqui O Júpiter está aqui galera Vou falar de novo A gente matou É o Júpiter O cara fica Pronto é isso Vai pegar o rádio enquanto o mundo é com o cartão Joga fumaça Isso O outro vai me levantando Vai ganhar tempo Está sangrando O Júpiter Está sangrando Acabou Transmitter Acabou Acabou Se derrubando A gente vai se descer Enquilando Em seguida Enquilando O Júpiter Com o Júpiter O Júpiter 9, não, sério, volta lá. Um matou 9, o outro matou 1, o outro matou 0 e 0. É, o moleque é bom. E o moleque é bronze 2, hein. O moleque é bronze 2. Ah, e o ouro caiu, ó. Virou prata 2. Esse Alan aí era ouro, ele virou prata 2. Deve ter ficado puto pra caralho. Esse bronze 2 aí que é bom, cara. O moleque é bom de trocação, matou geral. Ele era caro ouro. Aí o Kamazaki, o Kamazaki se redimiu, viu. Jogou direitinho, cara. Ainda tem um parabéns pra ele, hein. Não, cara, agora não dá não. Só falta 2. Não, não vou não. Agora espera. Cara, o cara é carguenciado pra caralho, hein. Deixa eu ver. Não, não, não Step out, it's time to win O bronze 2 vem pro nosso time, o moleque mata pra caralho O cara é bronze 2 no nosso time, a gente vai acabar subindo bem Tchau, 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 tchau O que é? Ó, entrou Deixa o move Não entendi Ih, caralho, diamante Com move Com o controle de 2x3 Pate, 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 pate Acho que melhora, não? Puta, desmatamento vai ser foda Botei pate também Qual cara é que eu não votei? Hum Eu tenho move, posso testar, mas nunca vi Move jogar um jogo sem ser preparado pra move, não O jogo, o jogo tem que ser O jogo tem que ser preparado pra move, senão não funciona O jogo tem que ser preparado pra move, senão não funciona Clica na habilita Boa Pô, mas foi o cara errado que saiu Tinha que sair o Abram e o Koi O pessoal que matou 9 no outro jogo Ah Ah, o prata 2, né? Não, o bronze 2 saiu Não, não, mas o outro foi o que matou, geral Não, não Ou seja, se a gente ganhar Acho que dá uma bela subida por causa desse diamante aí Hum O único problema é ganhar Ganhando, tá tranquilo Pra 4 contra um diamante, acho que dá pra gente ganhar Talvez Marca aí, careca Marca aí Marca aí Marca aí Marca aí, a gente vai matar Não é esse não Quero que taxa o outro Marca aí Tem que ter... Tem que ter 3 lá em cima, pô Começou o jogo agora, tem 3 pessoas Essa é a minha mina Cara Olha essa, está perto da minha mina aí, cuidado Pô, isso é tão médio. Tá estranho outra aí. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Man down, man down! Man down! Puta! Que parioiiiu! Acreditava. Tão os dois ali com pouca energia, cara. Caralho, como é que esse Abraão me matou? Aaaah Porra, eu tô achando que esse ali é o Abraão Caralho, tava com pouquíssima energia o cara aí fora Levanta aí, levanta aí Ele foi recuperar a energia Com certeza, ele tava com muito pouco Caralho, tu viu que lag escroto? Tu viu que lag escroto cara? O cara começou a sambar lá igual um mongol Vamo lá galera, porra, 4 contra 1 cara Não tem como errar O que morreu na mina, eu não matei ele Vai ficar 4 contra 1 É um diamante O cara é pego Ah, morre porra Diamante morre também cara Já tá lá dentro né Já tá lá dentro Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui onde eu tô Tá aqui onde eu tô Aaaaaah Olha isso É o diamante cara O cara é um animal Pera aí, caraca Calma aí, caralho É um animal Ah mano, porra É óbvio que ele é animal porra Claro que ele é animal Claro que ele é animal Claro que ele é animal Só tu vê a patente do maluco porra Vai pela esquerda aí cara Porra, eu falei pro careca cara Caralho, o que que tu foi se meter lá porra Tu vai levantar o cara na frente dele É vocês todos né Eu tava descendo cara Onde ele me matou? O cara veio aqui Pois é cara Eu morri, cara É exatamente isso cara Vá lá, vá lá Não atira, não atira Não atira Não, nesse merda aí não vai atirar não Eu quero o outro Aqui ele tentou ir pra torre Devia ter guardado a minha parada Tá faltando 30 segundos agora Pior que eu vi o cara Porra A gente vai ver? Não Ali Ali Ó Mais um pico ou outro? Esse aí né Hum O cara fez minutos O cara fez mil pontos O outro fez zero Hum Tá bom Um damals Num E aí E aí E aí E aí acho que é essa com 4 no time então é, mas não julgo nem que é questão de andar junto o cara veio muito rápido ele veio buscar a gente aqui ele passou muito mais da metade do mapa cara, olha só, peraí, peraí, não vai por aí não vamos dar a volta, vamos pela direita vamos pela direita cara, não tem anti-drawn olha lá eles é esse aí, esse é o cara que a gente tem que ter eles vão pra torre e vão caçar a gente calma, tá longe da torre ainda o negócio é a gente tentar dar a volta pra ah fudeu quem tá atirando ai? sou eu porra que se foda é o lado porra bora bora pra porra né onde vocês estão indo cara bora 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 vou tentar aqui ó matou matou o cara errado eu matei o primeiro que eu consegui ver mas é alguma coisa e cadê o cara tá lá no meio tá recuperando ninguém nossa cara ele é disruptor tá aqui no tá aqui no barroco aqui aonde não sei mas ele tá desrompido aí ó morreu um porra daí tomou botei mina no no cara que tá ali perto dele pra ele levantar porra ali ó ali ó solta a granada aonde tá levantando perto de mim granada mesmo pra explodir tá perto de mim joga no meu corpo ali não tá ali não porra não não caiu em mim porra mongol ó uma granada ali calma eu vi eu vi eu vi eu vi eu vi cara ah ele veio atrás de mim eu não vi cara caralho ah 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 porra ele vai partir pra cima e vai tomar ali ó ali ó caralho que lag escroto cara que é isso tu viu o que aconteceu tu viu o que aconteceu o maluco em pé aí daqui a pouco ele saiu correndo aparecer ah que lag escroto cara que lag escroto cara sai dessa merda sai dessa merda aí sai dessa merda aí ah agora eu não tinha nenhuma dúvida não é lag não cara claro que foi lag porra é roubado mesmo é roubado olavo o cara não tem como ser tão animal assim porra ele ia ser elite é o cara não pode ser tão animal assim não cara isso é hacker tá bom 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 E assim ficou pronto. Ele tem uma pistola, tu levanta os caras, ou te renova a energia também, se tu tiver fudida a sua energia, ele te dá uma pistolada e tua energia recarrega um pouco, ou se tu tiver morto, ele te dá uma pistolada e tu levanta. Olha a distância, se tu tiver visão pro cara, não importa a distância, tu levanta ele. Só tem que ter visão direta pro cara. Aliás, acho que importa a distância sim. Eu já tentei levantar de muito longe, ele fala que não tá na distância certa. Tem um raio aí qualquer que ele pode levantar. Deve tá escrito aí na descrição, não é? É, não tá não. Deve tá aí no tutorial, sei lá em outro lugar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que pariu. Não, é outro maluco. Vou tomar um gologe. Agora tem um ouro. Aí vai... É outro maluco. 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 Pô, eles estão em 3 ainda, né? Não pode dar mal, né? Que bolota, cara! Tô marcado! Porra! Calma, cara! Calma! Tô marcado, cara! Calma! Volta, volta! Calma! Só tomar tiro Porra! Calma! Tava recarregando, porra! Tava recarregando, cara! O Carmelo não aprendeu na academia que ia matar e recarregar, porra! A gente queria recarregar na hora da trocação! Tava recarregando! Calma! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Construção 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 e Legendas Pedro Negri Porra Vocês morrem pra caralho mano Porra 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 Tô tentando defender o melhor então Porra Reclama pra caralho Olha os números ai Olha E E E E E E E E Esse cara vem com 400 drones Um correndo e o outro atacando o drone Marcou O outro já tá posicionado pra matar É mas a gente não tá fazendo isso Um correndo e o outro matando O outro que vai pra matar morre Os médicos são bom na trocação Então ele bota um pra correr na frente Bom de trocação qualquer um E o outro fica com o drone marcou O cara tá perto mata Só que a gente Tipo marcou morre Aí eu fago Vou até explodir essa porra aqui Só de sacanagem Fazer um barulho Um barulhinho gostoso Aí um tanquezinho pra vocês ai Deploiando o drone Deploiando o drone Os hostiles estão indo escuro Ai E Eu E E E E E E E E E A O O O O O Médico, se liga no tanque Tem maluco aqui Isso, ele me matou Isso, um poderoso Bora, só falta levantar alguém com esse drone Que isso cara, o moleque caiu Ah, vai tomar no cu Ele caiu porra, desconectando Suicide Vamos sair geral, vamos ficar aqui Vamos ficar um minuto sacaneando a gente Fica um minuto ai Valeu O maluco correndo ali O outro fazendo É essa maneira, sempre faço isso também Põe, espirota ai Põe, espirota ai Eu vou ter batendo palma Eu vou ter batendo palma Maneiro demais Não vou desativar o rádio Vai ficar 4 contra 1 É, quase isso Quase isso mesmo Foi maneiro, foi maneiro Fizendo uma porrada de coisa Eu vou ter batendo Você ainda falta 7GB Para baixar e porra da animais faltam 25 evolution primeira vez que eu compro evolution hein sempre comprei fifa ano após ano esse ano eu desisti que eu não aguento mais do fifa tá muito porra muito escroto é isso aí não me amo só dessa partida e nossa tá tarde já e não morreu